A Vivi quer ensinar vocês a escovar os dentes. Ensina, meu amor. Primeiro eu vou... Primeiro eu vou falar. Primeiro como escova. Segura assim, escova. Depois escova aqui. Direita e esquerda. Direita e esquerda. É? Assim? E o que mais? E depois vira aqui. Abaixo. E agora? E agora? Os dentes do fundo. Na frente de novo? E nos dentes do fundo? Aqui. Isso. E o outro? Ah, isso. Isso, muito bem. Agora o pessoal já sabe. Já como escova os dentes. Mãe, coloca aí escrito no meu livro pra eu conseguir. Se você não colocar, aí eu não consigo. Ah, é? É. Vai, coloca aí. Tá. Nosso celular, aproveita o que eu consigo ou não. Tá bom. Gente, olha o que que tá tendo aqui. Dinossauro. Que real. Olha só. Olha. O olho dele. Olha. Gente do céu. Que legal isso. Nunca tinha visto. Olha. Meu Deus do céu. Tá tocando o saco com o olho fechado? Não. Tá tocando o saco com o olho fechado. Tá tocando o saco com o olho fechado. Bravo! Você! Oi, amigas. Oi, amigos. Mais um vídeo pro nosso canal. E o vídeo de hoje é um vídeo em collab com o canal da Manu. É meu lar com amor. Espero muito que vocês gostem, tá? É uma jantinha bem simples. E olha quem quis aparecer aqui hoje. Olha aqui. Fala. Fala oi, pessoal. Oi. Oi, amigos. Oi, amigos. Tudo bem com vocês? Hoje é dia de comitinha. De comida. Ai, que coisa muito fofa da mamãe. Não foi combinado, tá, gente? Eu não falei pra ela falar nada, tá? Não é combinado isso. Amigas, vou ligar minha panela aqui, ó. Vou deixar ela esquentar um pouquinho. E vou colocar azeite na minha panela, ó. Vou colocar azeite aqui. Vou fazer a carninha agora. Gente, óleo bem quente. Vou abaixar o meu fogão aqui. Vou colocar a minha carne. Vai fazer esse barulhinho aqui mesmo, tá? Vou mexer. Aí já parou. Vou deixar aqui até chupar essa água aqui. E aí começar a fritar a carne, tá bom? Amigas, a carne já tá fritando, já. Agora eu vou colocar sal, tá? Coloca o sal que vocês tiverem em casa. Vou colocar assim. Um pouquinho. Vou colocar a pimenta do reino. Vou colocar a páprica. Eu gosto de colocar páprica em tudo, tá? Então, se você não gosta, coloca o colorau, mas eu uso páprica. Salsinha desidratada também. Coloco também. Agora eu vou mexer pra dar o gostinho. A carne já tá quase bem fritinha. Aí eu mexo tudo. Agora eu vou colocar... Eu tenho alho e tenho cebola aqui, tá? Eu vou colocar o alho primeiro. Não vou pôr a cebola. Tá aqui. Gente, não repare, porque a Yumi tá brincando com o esconde com o pai dela, tá? Então, por isso que tá... Vai dar um barulhinho aí. Mas vai dar certo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Aí aqui, ó. Vou deixar um pouquinho o alho e depois pôr um pouquinho de água, tá? Só pra dar uma murchadinha no alho. Gente, pronto. Agora eu vou colocar a cebola aqui. Ela vai murchar, tá? A intenção é de murchar. Vou colocar a cebolinha também aqui. Tá? Vou mexer e vou pôr cebolinha. Vou pôr cebolinha pra dar gosto. A cebolinha, como tá congelada, vai soltar uma agulha aqui. Vou deixar pegar um pouquinho o gostinho da cebolinha. E depois eu vou... Depois eu vou colocar um pouquinho de água, tá? Ó, parou, né, de fritar. Então é isso. Gente, aqui, ó, já tá começando, né? Vou pôr um pouquinho de água aqui. Não precisa cobrir tanto a carne, tá? Vou mostrar pra vocês. Vou dar uma mexidinha aqui e vou mostrar pra vocês como que eu vou deixar. Só pra ela cozinhar mesmo. Sem gritar, Vitória. Só pra cozinhar, gente. Gente, não chega a cobrir, tá? De água, porque a carne vai soltar um pouquinho mais de água ainda. Gente, coloquei uma aguinha com sal e óleo pra fazer o macarrão. Vou fazer alho e óleo. Fiz uma torta de frango, porque meu frango não... É... Foi suficiente, mas faltou molho. Então eu resolvi fazer a torta pra não congelar ele. Amigas, a carne já ficou pronta. E agora eu vou colocar o... Abóbora. Acho que eu não... Ó, tenho esse tanto aqui, ó. Meia abóbora. Acho que eu vou pôr tudo, vai. Não ia colocar tudo, né? Mas eu vou pôr. Vou dar uma mexidinha aqui, ó. Nela. E vou colocar um pouquinho mais pra cozinhar. Só pra abóbora... Cozinhar. Então eu vou colocar... Ops. Vou colocar um pouquinho de água. Um pouquinho mais de água. Bem pouquinho, gente. Eu não gosto de carne com muita água, sabe? Pra fazer o macarrão lá de óleo, tá? Vou pegar a colherzinha menorzinho aqui. Se quiser colocar manteiga, pode pôr, tá, gente? Manteiga. Porque fica bem gostoso com manteiga, né? Manteiga. Você quer com manteiga? A Vivi quer com manteiga, gente. Com manteiga não, filha. Me dá azia com manteiga. Vou colocar orégano. Coloca o tanto que vocês quiserem, tá bom? Orégano é muito bom pra saúde, né? Aí. Vou deixar fritar, gente, um pouquinho. Gente, se quiser, coloca bacon. Vou colocar um bacon pra dar um gosto, tá? Deu uma queimada aqui no meu alho. Viu? Deu uma queimadinha. Que eu esqueci de abaixar o fogo. Vou esperar aqui fritar um pouquinho e colocar o meu macarrão e o sal. Mas é basicamente isso, só. Gente, o bacon já tá fritinho. Vou colocar o macarrão. Aqui, ó. Caiu um aqui. Vai pra panela. Gente, ó. A carne saiu assim. A minha iluminação tá horrível. Então tá meio alaranjada. O macarrãozinho. Fiz uma saladinha aqui, ó. E aqui uma torta. Eu vou comer a torta. Tá assim, ó. Desse jeito. Eu vou comer torta, carne cozida com cabotiá e o macarrãozinho, alho e óleo. Olha aqui. Essa menina aqui, ó. Rotou agora. Essa porquinha. Que porquinha. Ó o pratinho da Vivi ali, ó. Vamos comer torta com comida mesmo, tá? Porque é torta de frango, né? Olha aqui. Tá uma delícia. Mais ou menos. Ai, não aguento essa menina. Tá gostoso ou não? Mais ou menos. Vai comer no restaurante, então. Mais ou menos. Mais ou menos. Olha, acabou o bacon. Procura aí o bacon. Nossa, tá muito amarelo essa luz. Misericórdia. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte. Se inscreva no canal. E se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Beijo. Fico com Deus. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.